Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro Senhor, vos desolvo a caminhar de acordo com a vocação que recebestes com toda humildade e mocidão Suportais uns aos outros com paciência no amor Aplicais a guardar humildade no Espírito pelo rindo da paz Há um só corpo e um só Espírito como também é um só Espírito Santo a qual for os chamados Há um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos Que venha sobre todos Aja no meio de todos e permanece em todos Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 O que é isso?